A seguir, Hora da Notícia. A doação de órgãos salva milhares de vidas todos os anos, mas os números poderiam ser maiores. O que impede esse crescimento? A gente vai te contar daqui a pouco no Hora da Notícia. Na quarta reportagem da série sobre tratamentos para o câncer, hoje vamos falar sobre cuidados paliativos. Como amenizar o sofrimento daqueles que já não tem mais cura para a doença e precisam seguir convivendo com o câncer? O Hospital de Clínicas vai receber o prêmio Top Ser Humano 2019. Na semana passada, recebeu outra premiação. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com o administrador do hospital, Lucinei Borer. Crianças e adolescentes e a tecnologia, alunos do ensino fundamental e médio de Passo Fundo e região, participam de uma Olimpíada de Robótica aqui na UPF. Hoje é quinta-feira, é 12 de setembro, é Hora da Notícia. A Prefeitura de Passo Fundo recebeu o recurso administrativo da empresa Stadbus que havia sido descartada do processo de licitação do transporte público de Passo Fundo. A empresa tem agora, contar de hoje, cinco dias para apresentar a argumentação. Só para relembrar o caso, a licitação estava suspensa desde dezembro de 2017 e teve que ser refeita por decisão do Tribunal de Contas do Estado conforme um julgamento realizado em junho do ano passado. Cerca de 70% dos funcionários dos Correios de Passo Fundo aderiram à greve. A paralisação começou ontem e segue por tempo indeterminado. O motivo é o impasse na negociação do repasse salarial com a estatal. Hoje, à uma e meia da tarde, acontece em Brasília uma reunião entre Tribunal Superior do Trabalho, a empresa e também trabalhadores. A doação de órgãos salva todos os anos milhares de vidas, mas poderia salvar muito mais. O preconceito e a negação na hora de doar ainda é muito comum. Confira agora na reportagem. Uma fila que se estende por anos de espera. É assim a realidade de milhares de pessoas que aguardam a doação de um órgão na fila de compatibilidade do Estado. O Luiz esperou por mais de dois anos. Depois de um longo tratamento contra a hepatite C, ainda tinha cirrose e sete nódulos de câncer no fígado. Para viver com qualidade de vida, só um transplante. Mudou para melhor, né? Porque antes eu tinha canseira, não me sentia bem. Mas depois do transplante, vida nova. A demora para conseguir o transplante existe por dois motivos principais. Primeiro, é preciso ter compatibilidade com o corpo do novo paciente. E segundo, a negativa na hora de permitir a doação dos órgãos ainda é muito frequente. Até junho de 2019, 113 doações foram realizadas no Estado. Mas o número poderia ser bem maior. A média de negativas na hora de autorizar a doação é de 40%. Entre os motivos, a recusa familiar é o mais frequente. Geralmente porque o paciente não era doador em vida. Algum dos familiares era contrário à decisão. Houve demora para entregar o corpo, desconhecimento sobre a vontade de doar. E por fim, por conta da religião do possível doador. O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo é um dos que mais notifica possíveis doadores de órgãos no Estado. De janeiro a julho desse ano, foram 26 notificações. Mas só metade teve o consentimento das famílias. Uma questão que ainda esbarra na falta de conhecimento sobre o assunto. A única forma de acontecer a doação de órgãos é através da morte cerebral. Um diagnóstico rigoroso que envolve pelo menos três médicos especialistas. O processo todo da realização desse protocolo de testagem de morte cerebral é um processo sério, é um processo demorado, longo, que envolve necessariamente, no mínimo, três profissionais médicos que examinam esse paciente em momentos diferentes. Numa média histórica, o volume de doações aumentou. Há 20 anos, foram registradas 72 doações de órgãos do Estado. Dez anos depois, o número cresceu para 126. Em 2017, foram 259 doações, com queda em 2018. Uma escolha que deve ser manifestada em vida. Não adianta registrar em cartório. O que adianta, o que resolve, é conversar com a família, deixar bem claro qual é o seu desejo, para sim, no momento que, eventualmente, passar por uma fase crítica, uma doença grave, e entrar em morte cerebral, a família já estar orientada e ciente de qual era o desejo dessa pessoa em vida. E que pode transformar a vida de muitas outras pessoas. Todo dia, no amanhecer, eu lembro, não conheci o cidadão, mas rezo por ele, a família dele, porque ele me proporcionou uma vida nova. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo vai receber o prêmio Top Ser Humano 2019, na categoria Organização. A entrega dessa premiação, que é promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, vai ser em outubro. Chamou a atenção da comissão organizadora que o hospital tem, lá dentro, entre várias ações, um programa que proporciona aos trabalhadores um espaço de reflexão, de autocuidado, de troca de experiências. Tudo isso a partir de um olhar humanizado. Na semana passada, o hospital recebeu outro importante prêmio. Bom, para falar com a gente sobre essas boas notícias e sobre o trabalho realizado no hospital, nós convidamos o administrador do Hospital de Clínicas, Lucinei Boller, seja muito bem-vindo. E a gente começa cumprimentando o hospital por essas duas premiações. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui nessa emissora e trazer essas informações maravilhosas. Eu acho que, no momento que se fala muito em crise na área hospitalar, em todas as dificuldades que se tem, o hospital materializa aquilo que ele pensa durante toda essa gestão, que é um atendimento humanizado. E não poderia se trabalhar com atendimento humanizado se você não cuidar de quem cuida das pessoas. Esse programa Sentir foi montado com a ideia de poder cuidar as pessoas que cuidam. Então, nesse sentido, a associação reconheceu o trabalho e premiou o hospital. Dia 2 de outubro estaremos recebendo esse reconhecimento desse trabalho. Bom, esse é o prêmio a ser recebido. Agora, teve um importante reconhecimento na semana passada, o prêmio FALC, que o hospital já recebeu. O hospital começa a colher frutos de gestão, ou seja, o reconhecimento da sua gestão. Esse prêmio é um prêmio que a Federação dos Hospitais escreveu todos os hospitais que quiseram participar. Teve mais de 30 casos que foram escritos. A comissão julgadora não tem nada a ver com a Federação. Foi o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Administração, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que foram os julgadores. Nós tiramos o primeiro lugar para hospitais acima de 200 leitos na categoria processos. E qual que foi o caso? O caso que nós levamos para julgamento foi o Linas Emergências, ou seja, há uma nova modalidade de gestão de processos dentro das emergências que possibilitam não ter pacientes nos corredores. Apesar de todas as dificuldades que nós temos de área física, nós conseguimos reduzir o tempo dentro das emergências. Não o tempo de espera, mas sim o tempo de atendimento, ou seja, quanto tempo a pessoa fica dentro de uma emergência para ser atendida. Claro que nós ainda temos essa questão da pressão das consultas dentro da emergência, a qual abro um parêntese para pedir para a população que somente a urgência e a emergência vá para os hospitais. Por quê? Quando eu vou fazer uma consulta dentro de uma emergência, poderei estar tirando a oportunidade de um paciente grave estar sendo atendido. Apesar de toda a dificuldade, como você mesmo já falou, e muitas vezes aqui nesse espaço, como vice-presidente das Santas Casas no Rio Grande do Sul, Lucinei, o hospital vive um bom momento. Não à toa esses dois reconhecimentos aí em uma semana. Nós tivemos esse reconhecimento a nível estadual, acho que isso demonstra colher os frutos do trabalho que vem há muitos anos sendo feito por toda uma equipe do hospital. E o hospital de clínicas hoje, ele tem reconhecimento estadual em vários segmentos. Agora mesmo a gente estava vendo a questão da chamada que vai ser feita a matéria sobre os cuidados paliativos. Hoje se tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Nós estamos reforçando dentro dos hospitais a questão da captação de órgãos. Isso, não tem como você fazer esses projetos se você não cuidar das pessoas que cuidam desses projetos. Então, esse reconhecimento é bem interessante. A equipe nesse momento deve estar muito orgulhosa do trabalho que fez, porque esse é um prêmio que é de todos. A equipe, com certeza, está muito feliz, porque poderá atender mais pessoas também. E poderá salvar mais pessoas, que é a nossa missão. Eu sempre digo, as pessoas que têm convênio, elas escolhem a instituição que elas querem ser atendidas. As pessoas que são do Sema Único de Saúde, elas vão aonde podem ser atendidas. Então, nós precisamos trabalhar para atender essas pessoas com dignidade e com qualidade. Lucinei, só para a gente concluir aí, aqui há pouco você falou de um método novo na emergência. Nós já mostramos aqui em reportagens que evita que as pessoas fiquem, por exemplo, nos corredores. Ainda assim, a emergência vai passar por uma grande transformação. Vocês conseguiram, num tempo recorde, arrecadar 4 milhões de reais. Nós já estamos fazendo as reformas. Ou seja, a parte antiga, em torno de 600 metros, já está sendo reformada. Nós teremos uma obra que passará a emergência de 900 metros para 2.200 metros. Então, graças ao apoio dos empresários, dos médicos, da comunidade Passafundo, nós conseguimos, através dos amigos beneméritos, arrecadar mais de 4 milhões de reais para essa obra que tem um orçamento de 12 milhões de reais. Em três meses, mais ou menos, durou essa ação? A ação em três meses. Existem pessoas que dividiram em 24 meses, já pagaram 12 meses. Então, nesse período. Que bom. Tem uma receita garantida aí que ajudem muito nessa obra. Esses recursos estão alocados em uma conta separada, onde tem um conselho fiscal desses valores, que faz a gestão separada do hospital para as pessoas terem a transparência do projeto. Que maravilha. Mais uma vez, parabéns, muitíssimo obrigada e bom trabalho. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e de poder estar na frente a esse trabalho maravilhoso que o Hospital Clínicas vem fazendo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Crianças e adolescentes envolvidos com o universo da robótica. A gente vai falar agora dos alunos dos ensinos fundamental e médio aqui, de Passafundo e região, que participam da Olimpíada de Robótica Educativa Livre aqui na UPF. É uma forma de ter contato com as novas tecnologias. E a jornalista Gisele Borba tem mais informações. No próximo sábado tem Olimpíada de Robótica aqui na UPF. Quem vai dar os detalhes para você é o professor de Ciência da Computação, Marco Trentin, que está aqui comigo. Esse é um projeto de extensão que envolve alunos tanto do ensino fundamental quanto médio. Vocês propõem um desafio para eles e eles trazem o que aqui para a universidade? Então, na verdade, essa Olimpíada é uma composta de etapas. Nesse sábado a gente vai ter a quarta etapa. E o desafio desta manhã é eles construírem um robô. Eles trazem já construídos da escola, que visa resgatar objetos perdidos num cenário de devastação de uma guerra, por exemplo. E esses objetos têm que ser resgatados de um ponto e levados até uma área segura. Então, é uma ficção, mas eles gostam muito disso e esse é o desafio que eles têm a vencer nesse sábado. Eles já trazem o robô ou dispositivo eletrônico pronto a partir da proposta e vocês também capacitam os alunos para isso? Eles tiveram tempo para se ambientar com ela. A gente dá o treinamento específico para esta prova e também a gente empresta todos os materiais, os componentes eletrônicos, microcontroladores, para que eles montem o aparato robótico para tentar vencer essa prova. E isso faz parte de um projeto de extensão, do curso de ciência da computação. Como vocês avaliam a importância de estar trazendo esses jovens para esse meio da tecnologia? Então, eu vejo, já se passaram sete anos, é o sétimo ano desse projeto e a avaliação que eu faço eu acho bem positiva. A gente vê que muitos alunos que participaram lá no início, hoje, alguns a gente vê como alunos nossos de cursos da área de tecnologia. A robótica, por si só, faz com que eles tenham que pensar muito, articular, testar, se erra muito. Então, eu acredito que isso é muito bom, independente da pessoa que vai ser no futuro, o profissional que tu vier a seguir. A questão da perseverança, por exemplo, é muito importante. Robótica, tu não acerta de primeira nem de segunda, tem muitas chances de ter problema e tem. E isso, eu acredito que é bem salutar para os nossos adolescentes, para os nossos alunos, seja de educação, ensino fundamental ou médio. A terceira etapa da Olimpíada de Robótica Educativa Livre, só para reforçar, é então sábado, começa às 9 horas da manhã, no LCI, é o Laboratório Central de Informática, fica aqui no Campus 1 da UPF. E que tal você ter a chance de conhecer cada um dos 58 cursos da UPF? Isso num único dia. Olha, esse é o programa Interação, que todo ano recebe milhares de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, aqui do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, para que eles possam ter um gostinho do que é uma universidade. As inscrições devem ser feitas por parte das escolas e elas têm até o dia 9 de outubro. É só entrar no portal da UPF, o endereço é upf.br barra interação. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de outubro. A seguir, a quarta reportagem da série sobre tratamentos para o câncer. Como cuidar de um paciente que já está num estágio da doença que não oferece mais cura? Nós vamos falar sobre como amenizar a dor dessas pessoas. Nós já voltamos. Durante os festejos farroupilhas, nem toda comida precisa ser churrasco. Uma alternativa são os tradicionais cafés de chaleira. Amanhã você pode provar muitas delícias da culinária gaúcha no CTG Osório Porto, que fica no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. No sábado, o café de chaleira é no CTG Fagundes dos Reis, fica aqui no bairro São José. E no domingo é no CTG Amigos da Tradição, no interior do município, no distrito de Bela Vista. Bom, o café de chaleira é o mesmo preço durante toda a semana, durante todos os festejos, R$ 10,00. E eles começam sempre às 8h30 da manhã. Época difícil para quem precisa manter a dieta, né? Mas está todo mundo aí convidado e na edição de amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cardápio e os benefícios nutricionais do café de chaleira. A quinta-feira começou com chuva, que deve permanecer por todo dia. A instabilidade aí da temperatura pode continuar, só que a partir do final de semana há uma promessa de que a temperatura passe dos 30 graus. Veja agora como fica o tempo para sexta e sábado. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A mínima é de 10 e a máxima 21 graus. Para o sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 14 e máxima 28 graus. Atualmente, muitos casos de câncer são curados, mas isso infelizmente não é o diagnóstico de todos. E quais são os cuidados que envolvem um paciente que está com a doença e vai precisar aprender a conviver com ela. Na nossa quarta reportagem sobre tratamentos de câncer, nós vamos entender o que são os cuidados paliativos e como esse tratamento ameniza o sofrimento dos pacientes. Uma parte importante do tratamento dos pacientes com câncer é garantir o conforto e a humanização em um momento delicado, quando o corpo já está bastante debilitado. Quando o paciente passa por uma doença incurável, os chamados cuidados paliativos surgem para amenizar o sofrimento. Luiz Alberto é médico oncologista e trabalha diretamente com estes pacientes. Os cuidados paliativos foram desenvolvidos há muitas décadas atrás na Europa por uma enfermeira que decidiu cuidar dos pacientes de uma forma diferente. Aliviar não só o sofrimento físico dele, como dor, falta de ar, alimentação, como o aspecto também social, familiar, psicológico e espiritual. Então, na verdade, é um conceito muito amplo. A gente tem que cuidar do paciente como um todo, de todas as partes que ele precisa, não só física, como a parte da família, da cabeça, vamos dizer assim, dos sentimentos dele. No Hospital São Vicente de Paulo, uma equipe multidisciplinar ajuda a melhorar a qualidade de todos os setores que envolvem a vida do paciente. William é fonaudiólogo e integrante do grupo Consultor de Cuidados Paliativos. O nosso grupo de cuidados paliativos hoje é um grupo de consultoria. O grupo não interna pacientes, o grupo funciona da seguinte forma. Quando qualquer médico de qualquer equipe tem um paciente que está em cuidados paliativos e surge alguma dúvida de como manejar esse paciente, eles acionam o nosso grupo. Então, o nosso grupo é formado por vários profissionais. Tem nutricionista, tem fonaudiólogo, fisioterapeuta, médico, psicólogo. Então, é um assistente social, tem capelão. Então, é toda a equipe multiprofissional. Os cuidados envolvem uma conversa importante, mas nada fácil, sobre o fim que a doença pode trazer conforme a progressão. Apesar de delicada, essa conversa é necessária para o paciente e família entenderem como aproveitar melhor esse tempo. Existe, então, a questão da incurabilidade, mas tem também da terminalidade. Aí, realmente, é o tempo, os meses finais de vida. Cada paciente, cada família, no momento certo, nas palavras dele, vai receber essa informação. E essa informação, apesar de, do ponto de vista leigo, dar uma impressão que seria de sofrimento, essa informação em que, realmente, nós estamos num período delicado da vida, aflora inúmeros sentimentos, não só do paciente, como da família. Então, ele desperta novamente para a vida e acaba resolvendo muitas coisas que a gente precisa. E, olha, amanhã, na última reportagem da nossa série, a gente vai mostrar um pouquinho da vida de quem venceu o câncer. E, olha, já que nós estamos falando no tratamento do câncer, amanhã acontece, em Passo Fundo, o primeiro fórum de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil. O evento começa às 7 horas da noite, na Faculdade de Medicina da UPF. Vão participar deste debate o médico-oncologista responsável pelo Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente, o doutor Pablo Santiago, e também o diretor científico do Instituto de Pesquisa Pequeno Príncipe, doutor Bonald Figueiredo, e ainda a pesquisadora sobre diagnóstico precoce de crianças, doutora Karina Tossim. O evento é de graça e é preciso apenas se inscrever. É só acessar o site do Hospital São Vicente de Paula, o endereço está aparecendo aí na tela, só que as inscrições precisam ser feitas até hoje. Esses foram os assuntos do Hora da Notícia de hoje. Aproveite para acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho